Olá, está no ar o programa Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Alencar Santana Braga do PT sobre um assunto que interessa aos consumidores de serviços contínuos. Muito obrigado pela presença nesse programa Por Dentro da Política, deputado Alencar. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês aqui da TV Alesp e cumprimentar a todos que nos acompanham, deixar nossa saudação pelo cidadão que acompanha esse programa. Lei de Autoria do deputado Alencar Santana Braga obriga as empresas prestadoras de serviços como telefonia, internet, TV por assinatura a estenderem aos clientes já existentes as mesmas promoções criadas para atrair novos consumidores. A partir de agora, os fornecedores de serviços prestados, como as operadoras de TV por assinatura, provedores de internet, concessionárias de telefonia, energia elétrica, água, gás e outros serviços prestados de forma contínua aos consumidores serão obrigados a conceder a seus clientes antigos os mesmos benefícios dados aos novos assinantes nas ofertas e promoções oferecidas pelas empresas. A lei 15.854 de 2015 passa a vigorar em todo o estado de São Paulo. Estamos aqui para saber a opinião das pessoas sobre essa nova lei de autoria do deputado Alencar Santana do PT que obriga as operadoras e fornecedoras de serviços a incluírem os clientes pré-existentes, ou seja, os clientes antigos em toda e qualquer nova promoção. Acho muito interessante porque agora a gente vai ter muito mais benefícios, a gente vai ter muito mais oportunidades. Não vai ter mais dor de cabeça com a operadora. Para você ter uma condição diferenciada, você tem que ligar na operadora, ligar na empresa que te presta serviço e falar, meu, eu quero mudar, quero sair, aí o cara vem com uma proposta maravilhosa. Mas por que ele não te fez essa proposta maravilhosa antes? Eu acho que é o caminho mais justo, né, porque você fica fiel a uma prestadora de serviço por 5, 4 anos, aí vem várias promoções, você, para você se incorporar, você teria que cancelar para virar um cliente novo. Acho que é o mais correto e que o Código de Defesa do Consumidor também deve ser, deve acompanhar isso aí também para poder proteger os clientes antigos. Já perdi algumas promoções por causa disso e eu acho bacana. Não fui informada ainda sobre isso, mas acho legal. Os valores vão ser mais equiparados, né, porque senão a pessoa fica, não pode mudar, né, e não é justo. Deputado Alencar, essa lei foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa no ano passado, o projeto de lei foi aprovado aqui, foi para o Palácio dos Bandeirantes, chegou a ser vetado e aí os parlamentares derrubaram esse veto aqui, foi esse o caminho, não? Sim, nós apresentamos o projeto porque consideramos um absurdo a regra até então existente, né, quer dizer, um usuário antigo de muito tempo que pagava o seu plano, sua mensalidade, enfim, usava o serviço, de repente ele tinha um problema ou queria, ficava sabendo de uma informação com a sua operadora, ligava lá, tinha um plano o mesmo, ou às vezes melhor, por um preço menor. E ele queria aderir e falava, não, você não pode, se é um usuário antigo, seu plano é outro. Quer dizer, havia uma injustiça em relação ao consumidor, quer dizer, as pessoas estão sendo enganadas, né, pelas operadoras de televisão, de telefonia, de internet, outras operadoras de serviço contínuo, né, e acabam não tendo direito a esse benefício. Então nós fizemos o projeto de lei, conseguimos aprová-lo em 2014, foi uma batalha aqui na Assembleia Isatipa que a gente pudesse aprová-lo, né, faça aprovar o projeto aqui, infelizmente, sem entender a razão, né, até agora eu não consegui compreender a razão porque o governador vetou o projeto, porque o governador Alckmin vetou o projeto, ou seja, porque ele disse não ao projeto. Qual o objetivo de dizer não ao projeto? Projeto bom, beneficia o povo, praticamente todo mundo, ou usa outro serviço de uso contínuo, a televisão, telefonia, praticamente todo mundo acaba usando, internet, água, luz, né, e ele vetou, quer dizer, com certeza não defendeu o interesse do povo, com certeza o que ele olhou primeiro não foi o consumidor, acredito que tenha sido o interesse das empresas, senão ele teria sancionado o projeto. Bom, o projeto retomou para cá, ele tinha passado já em todas as comissões, pareceres favoráveis, nenhuma comissão se manifestou contrária, né, no plenário o voto foi unânime também, e de repente o governador veta. Aqui a gente conseguiu derrubar o veto, ou seja, os deputados votaram contra a vontade do governador, e agora é lei, né, foi publicada no dia 2 de julho de 2015, e ela passa a vigir a partir de 3 de setembro, tem 60 anos aí de prazo para vigência. 60 dias. 60 anos, 60 anos, né, 60 dias para vigência, né. Então a partir de 3 de setembro, todo consumidor, todo cliente do serviço de uso contínuo poderão ter esse benefício automaticamente das promoções novas. Agora, essa estratégia das empresas que prestam serviços contínuos, de oferecer um benefício melhor, é para atrair os novos clientes, quer dizer, é a única maneira de se ganhar mais, né, porque aquele que já está na empresa ou consumidor antigo acaba sendo realmente lesado. Tá, mas aí tem uma, acho que tem algumas questões contraditórias nessa questão. Primeiro, a diferença que uma empresa tem que oferecer em relação a outra é a qualidade do serviço. Pode até oferecer em relação ao preço, mas é a qualidade do serviço. Ela pode ter uma empresa em relação a outra ter preços diferentes, de acordo com a sua qualidade. hoje, infelizmente, nós temos um problema também na qualidade do serviço, tanto que nós temos uma CPI aqui na casa que faz esse trabalho em relação às telefoninhas móveis e outros serviços, como televisão, eu também sou membro dessa CPI. Agora, quando você faz uma diferenciação, a mesma empresa fornece o mesmo produto com valores diferentes, alguém está pagando pelo outro. Alguém está pagando pelo outro. Porque se ela consegue, imagine um pacote de 500 minutos de telefonia, se ela consegue vender por 100 para um cliente, por que o outro tem que pagar 150? O de 150 está pagando pelo de 100? Será que é isso? Ou ela está ganhando muito mais acima daquele que ela cobra 150? E cobrando o preço que deveria ser cobrado naquele de 100? E assim, nós podemos dizer de uma televisão, um plano de televisão, as televisões de assinatura, quer dizer, a pessoa pega lá pacote de filmes, esporte, pega um pacote completo ou pacote intermediário, alguma coisa, passa um tempo, a conta dela vai aumentando, ela não entende o porquê, acaba às vezes não verificando, ou acha que está correto, acaba não contestando, e vai passando o tempo. Ela vem lá propagando na própria TV, liga agora, plano mais barato, plano X e tal, você fala, não, tem uma coisa errada. Aí você liga, não, não, para você não pode. Ora, qual a diferença? Isso aconteceu com o senhor? O senhor ligou? Já aconteceu comigo. Interessado em algum pacote específico? Na verdade, eu tive um problema com a televisão, que eu assinava, liguei lá, falei, opa, estou pagando bem mais, né? Aí a atendente, não, você não pode, aí você faz aquela briga imensa, cancelei o plano, e falei, não, se isso está acontecendo comigo, com certeza acontece com muita gente. Foi aí que partiu a ideia do projeto de lei. É uma relação de consumo, quer dizer, o consumidor está sendo enganado, está sendo lesado, está sendo ludibriado, não tem, às vezes, a possibilidade de contestação, de composição de preço. Não é um comércio, você não está comprando um produto, assim, um bem material, de uma roupa, um objeto. é um serviço mês a mês, sendo entregue. Onde você aceita ou não aquela condição. Quer dizer, o outro, a relação dele de força é muito maior sobre o cliente, por isso que tem que regular e garantir direitos aos consumidores. E ela tanto é uma relação de consumo, que ela pega a telefonia, pega a televisão, pega serviço de dados, internet, pega plano de saúde, que também tem caráter contínuo, esse fornecimento de água, de gás, de energia, enfim, vários serviços de uso contínuo. esperamos que os órgãos de consumo façam a fiscalização mais efetiva, que os órgãos de consumo acompanhem de perto e exijam, porque tem multa, exijam que as empresas cumprem. As empresas são obrigadas automaticamente a dar aos clientes antigas as mesmas promoções. É um absurdo o sistema atual do jeito que está. Se a pessoa compra um carro, se ela compra o celular, o aparelho do celular, o aparelho X, nesse mês, custa mil. No mês que vem, esse aparelho pode até custar mil e cem. Pode custar novecentos. Só que quem foi comprar aquele aparelho naquele mês, naquele dia, vai pagar o mesmo preço. Ele pagou aqui, aconteceu alguma coisa que teve uma alteração no preço. O serviço, o fornecimento do serviço, do sinal da televisão, do sinal do telefone, do sinal de dados de internet ou outro, ele é prestado no mesmo momento para os diversos clientes. Por que preços diferentes? Quer dizer, é um abuso o que estava sendo cometido e nós, aqui como deputado, que temos que preservar, trabalhar para garantir direitos. Aliás, o nome de direito hoje é dia do advogado. Vou deixar a saudação para quem é advogado. os parabéns a essa importante profissão que trabalha para defender os direitos das pessoas. Então, a nossa missão aqui é trabalhar para defender direitos. E essa lei teve esse objetivo. Felizmente, conseguimos aprovar. Felizmente, depois, conseguimos ainda derrubar o veto. Historicamente, a Assembleia não derruba o veto do governador aqui. A gente conseguiu, os deputados se sensibilizaram também da importância desse projeto. O senhor já chamou a atenção, deputado, são 60 dias para as adaptações necessárias por parte das empresas. A partir daí, tem multa? Quais são os valores? A multa pode chegar até pouco mais de R$ 20 mil, em torno de R$ 21 mil por cliente. Por que a multa tem que ser pesada? Para as empresas cumprirem. Elas têm que sentir no bolso que ela pode ter um prejuízo imenso e não der aquele benefício. Na verdade, não é dar nenhum benefício. É vender o mesmo produto e cobrar o mesmo preço daquele produto que ela vende para o outro. não tem nada demais. Hoje, ele está cometendo uma irregularidade. Então, por isso que a multa tem que ser pesada, tem que ser punida. Ela está enganando as pessoas. As empresas estão enganando as pessoas. É um absurdo o que está sendo praticado hoje. Então, os órgãos de consumo têm como aplicar a lei. Não é conflitante ao Código Nacional do Consumidor, pelo contrário. de uma certa maneira, não digo que preenche uma lacuna, porque de uma certa maneira já tem proteções semelhantes no Código de Consumo. Só complementa especificando alguns serviços, no caso de caráter contínuo, já que hoje é recorrente esse tipo de serviço e as pessoas estavam tendo e ainda estão, porque a lei só passa a vigiar a partir de 3 de setembro, estão tendo esses problemas com as operadoras. Qual a dificuldade, deputado, de legislar sobre temas desse tipo? Porque pode haver, dependendo do caso, concorrência com a esfera federal, com a Câmara Federal. Como é que o senhor trabalha essa questão? As empresas podem entrar com ações diretas de inconstitucionalidade, alegando que está legislando sobre atividade econômica, por exemplo, o que não seria uma atribuição parlamentar? Olha, poder pode. As associações que representam as empresas podem entrar com uma adinha se elas sentirem que a lei tem algum item contrário à Constituição. Adinha uma ação direta de inconstitucionalidade. Agora, vamos demonstrar o quanto perniciosas elas são em relação aos consumidores. Sim. Quer dizer, o quanto que elas desrespeitam, o quanto que elas querem abusar, o quanto que elas querem enganar, o quanto que elas querem ganhar acima dos consumidores, que são milhares, 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 Brasil afora. O Brasil é um dos países, por exemplo, que tem mais celulares no mundo por habitante. A TV por assinatura, o número de assinaturas aumenta a cada ano. Serviço de dados, internet não é diferente. Plano de saúde também constante, várias pessoas aderem. Então, se elas entrarem é porque elas querem continuar lesando os consumidores. eu escutei um nada oficial de que as empresas de telecomunicações entendem, disseram que vão entrar com uma DIN dizendo que eu estaria leslando sobre telecomunicação. Ora, eu não estou entrando discutindo raio de sinal, não estou discutindo posição de antena, transmissão de dados, não estou entrando nenhuma parte técnica sobre telecomunicação. Estou discutindo uma relação de consumo, uma relação entre o consumidor e o fornecedor, que está sendo prejudicado pela imposição, pelo poder de mando, pelo poder de consumidor, de fornecedores quase únicos que tem em relação ao consumidor. A Assembleia Legislativa, por força da Constituição e do Estado, tem competência para legislar sobre direito do consumidor, desde que não haja contrariedade à legislação federal, nesse caso não há, sobre telecomunicação eu não poderia, é verdade, mas sobre direito de consumo eu posso. e por que não é telecomunicação? Vale para a internet? Vale para serviços de água, de uso contínuo, de energia elétrica, de plano de saúde, qualquer outro. Ou seja, não é uma questão de telecomunicação, não estou tratando nessa parte de a transmissão do sinal da televisão, a capacidade de transmissão, o pacote, nada disso, estou tratando de compra e venda, estou tratando de relação de consumo, por isso que nós entendemos que não encontram razões, se as empresas quiserem entrar com isso não tem sentido, lógico que não posso aqui responder pelo juiz que vai julgar, esperamos se as empresas entrarem que o juiz que vai pegar o caso tenha a devida sensibilidade e olhe o interesse do cidadão, não seja aí eventualmente levado a olhar outros interesses que não é o interesse do povo. Quais são as ferramentas que o parlamentar tem e a Assembleia Legislativa tem numa situação como essa, de uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a uma lei aprovada, promulgada aqui no caso, porque voltou do Palácio e foi promulgada pela Casa. Foi promulgada pelo presidente, já que o governador vetou, depois da derrubada do veto, o presidente promulga, a Assembleia vai se manifestar, se tiver um processo desse, ela tem que ser chamada a manifestar das suas razões, Eu, independente da posição da Assembleia, da defesa específica, a posição da Assembleia já tomou e foi aprovar e derrubar o veto e vai se manifestar juridicamente caso provocada. Em havendo um processo desse, de adim, eu particularmente quero também manifestar através do nosso advogado, apesar de ser advogado, eu ser também, mas do nosso advogado, para colocar as nossas razões. Porque nós que apresentamos o projeto, não tivemos um motivo, apresentamos justificativa, tramitou nas comissões, fizemos defesa, nós queremos ser ouvido e vamos tentar buscar o apoio dos órgãos de consumo, de proteção de consumidor, para se manifestar, o PROCON, o IDEC e outros, para que eles também possam entrar nessa luta. Por que não? Procurar a promotoria pública que lida com a relação de consumo, para se manifestar de forma favorável, os defensores, não dá, é uma luta, de um lado tem gigantes, tanto que o governador vetou. De um lado tem gigantes. Então, a gente tem que procurar aí apoios, para se eventualmente tiver uma ação dessa, demonstrar que não assiste razão a qualquer outro tipo de argumentação, a lei constitucional, passou pela comissão de justiça sem nenhum problema, passou por outras comissões sem nenhum problema, passou no plenário sem nenhum voto contrário, portanto, a gente quer fazer esse debate caso ele ocorra, caso ele chegue. Qual o seu foco, deputado, dentro da CPI da Telefonia, nessa linha da defesa do consumidor, essa ideia acabou não surgindo, claro, dentro do âmbito da comissão, mas o que o senhor tem atacado na comissão nesse sentido? Primeiro, a qualidade do serviço de forma geral, a prestação, você compra o sinal 4G, a maioria do tempo está sem, está sem um 4G, o senhor compra internet e não tem, às vezes não pega telefone e cai em determinada região da cidade e você não consegue falar. E também essa relação de consumo, esses dados, a CPI tem indagado, tudo, aproveitar em relação a isso, semana passada veio o representante da Anatel, do estado de São Paulo, a comissão, e eu fiz a seguinte pergunta para ele, se a Anatel tem a competência de legislar sobre a relação de consumo? Ele disse que não, que é uma legislação do parlamento, que a Anatel é uma agência, ela não tem o poder de criar lei, que ela regulamenta o serviço de telecomunicação, a forma que as empresas vão operar, mas não a relação de consumo. Até porque se fosse, seria um padrão. E aí perguntei se ele achava que um projeto que dispunha sobre que as promoções novas também beneficiasse os clientes antigos era uma legislação de consumidor ou era uma competência da Anatel regular isso. Ele disse que não, que não compete a Anatel, que isso não é matéria de telecomunicação, que isso de fato é matéria de consumo. Ou seja, o próprio representante da Anatel aqui no estado de São Paulo já disse, contrariando a tese das empresas de telecomunicação, de que isso não é matéria da Anatel. Portanto, é uma relação que compete ao parlamento. Fizemos aqui para o estado de São Paulo, mas qualquer deputado federal pode fazer, por exemplo, no âmbito nacional. Tomara que faça, ganhe mais força ainda e vale para todo o estado porque pessoas em outros estados também estão sendo enganadas. Pessoas em outros estados também estão sendo lesadas. Tomara que isso ganhe força, mas isso para nós é importante, é a declaração dele. E vamos estar, amanhã vem representante aqui de um órgão de defesa do consumidor, nós vamos indagar no mesmo sentido para poder, inclusive falar do projeto, nem todo mundo ainda sabe, o projeto é recente, foi aprovado, foi publicado dia 2 de julho e vai vigorar a partir de 15 de 3 de setembro. Como deve ser a fiscalização? Olha, os órgãos de consumo, qualquer cliente pode primeiro ligar um órgão de consumidor, fazer uma denúncia caso ele não perceba isso, mas as empresas têm que beneficiar automaticamente. Os órgãos de consumo podem ir lá e verificar, pegar planilhas, ele tem as planilhas dos clientes que estão atendendo, os números, os valores, e nós vamos ficar no pé para que isso aconteça. Por que essa relação tem sido tão frágil, deputado, do ponto de vista para o lado do consumidor, em relação a todas essas empresas? Olha, porque aonde está a empresa, né? é diferente do cara do açougue que você vai lá comprar carne, diferente do cara do mercado, você vai lá comprar um produto, ou na padaria, ou você vai numa loja comprar uma roupa, né? Você, ou comprar o aparelho, especificamente, vamos dizer, mesmo comprar um aparelho físico, deu um problema, né? Você vai lá, você tem aqui. O serviço é algo que você não vê, você usa, você percebe se ele está bom ou ruim, mas você não pega, né? E essas empresas detêm quase o monopólio. Você tem telefonia móvel, Vivo, Oi, Claro, Tim, Nextel, né? E mais algumas, né? Elas detêm a condição, você não tem sequer a capacidade, o poder, às vezes, da negociação. Elas estão numa situação de poder enorme, então elas acabam impondo suas condições, como as TVs. Olha se assina a televisão, são poucas fornecedoras do sinal da televisão, né? O serviço de internet, praticamente os mesmos, Estão todos juntos, né? Casados, né? Apesar de ser serviços semelhantes, mas não idênticos, né? E serviço de plano de saúde, você tem uma imposição do outro lado. E o consumidor, é cada um sendo lesado no seu problema, né? Ele não consegue, não é todo mundo percebendo ao mesmo tempo. E, às vezes, ele não sabe que o outro também tem o mesmo problema, né? Ele procura o órgão de consumo, o órgão de consumo vai lá, fiscaliza, às vezes multa, às vezes não multa, às vezes a empresa recorre, e assim vai tramitando. Isso. Olha só que interessante como essa relação de consumo é importante, a proteção dela. A sociedade brasileira, o povo, tem a impressão de que nós vivemos de uma sociedade da impunidade. O Brasil é o país da impunidade. As pessoas cometem o crime, não vão presas, acontece determinada coisa, não vai presa, ou se ficar preso é solto logo na sequência, ou não é julgado, enfim. Em relação aos crimes, aí aos crimes, né? Mas a sensação de impunidade, ela é construída de diversas maneiras. Dentre elas, essa relação de consumo. Quando você liga para uma atendente, para uma operadora lá de qualquer serviço, seu cartão de crédito, sua telefonia, sua televisão, enfim, você fica bravo. Normalmente, você não sai totalmente, você não sai satisfeito. Perde tempo. Perde tempo. Perde a cabeça. Às vezes, acaba discutindo com a pessoa do outro lado que não tem culpa, porque você acaba achando que ela é a sua representante. Afinal, você está brigando com a empresa e não com o funcionário. É, mas ele acaba sentindo aquele impacto você termina a ligação, você fala, fui enganado. Se filha da mãe me enganou, você fala, quem eu procuro? Isso acaba desistindo. Isso é impunidade. Você sabe que alguém te enganou, você sabe que alguém te prejudicou e não foi punido. Isso ajuda a construir na sociedade brasileira a sensação de impunidade. Então, por isso que nós temos que proteger a relação de consumo, porque o fornecedor tem uma relação mais forte em relação ao consumidor. Ele tem que ser protegido. E a nossa legislação visa exatamente isso, ou seja, garantir que todo benefício novo automaticamente beneficie o usuário antigo. Deputado, para a gente finalizar esse por dentro da política, nós temos dois minutos, a sua atuação em Guarulhos em relação ao trem lá do município. Olha, estamos numa batalha imensa, a obra da linha 13 começou ali da região da Ingerugular até o aeroporto, porém tem 11 quilômetros, é pouco, não basta o trem para ali, nós estamos fazendo, iniciando inclusive o movimento de rua, vamos fazer o lançamento já em breve, para que o trem se estenda até a região do Bom Sucesso, passando pelo bairro do Jardim Presidente Dutra, região do São João, região do Bom Sucesso. Beneficiando muito mais gente, permitindo um sobe e desce dentro de Guarulhos pelo preço de uma condição normal e a interligação maior com a capital. Não tem sentido uma cidade que já teve trem desde 1915, 100 anos atrás, que foi desativado 65 por um grande equívoco, a segunda cidade do estado de São Paulo, do lado da capital, não tem o transporte ferroviário, para valer. Não dá para chegar só no aeroporto e beneficiar o usuário do aeroporto, tem que beneficiar toda a população e nós estamos nessa luta prioritária para a cidade de Guarulhos, como a luta também pelo metrô, que já fizemos movimento desde 2013, conseguimos que o compromisso está em licitação, que o metrô se estenda até a cidade de Guarulhos. Ok. Obrigado, deputado Alencar Santana Braga, pela presença nesse programa Por Dentro da Política. Nós ficamos por aqui. Tchau, até o próximo tempo. Transcrição e Legendas Pedro Negri